A gente fala agora de obra, de arte, escultura, olha só gente, em breve Três Lagoas vai ganhar uma nova escultura que promete ser um ponto atrativo em Três Lagoas, principalmente para quem gosta de tirar fotos. A escultura com o formato das Lagoas que deu nome à cidade já foi concluída pelo escultor Ivolim Lopes Ramos que entregou a obra para a Secretaria do Meio Ambiente concluir a parte de ornamentação e paisagismo. Após isso, a obra será entregue à população. Hoje a Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, vai assumir a questão da ornamentação nessas partes que são as pessoas mais indicadas e aí é com eles. A parte da gente agora da arte, da lagoa, das três lagoas no caso, a cascata, minha parte está pronta. Inicialmente o projeto previa a construção de apenas uma ponte, mas depois, ao analisar melhor o projeto, o escultor resolveu fazer uma triponte. E aqui deste local as pessoas poderão registrar fotografias tendo ao fundo esta linda cascata. Dei assim, eu levei até o prefeito, falei, ó prefeitão, vai fazer uma cascata, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer as três lagoas. Vamos fazer uma arte a respeito das três lagoas, que é histórico, né? E foi, na medida do possível, a gente tentou o tamanho, a postura e tal. Então, você pegando de cima, você vai ver as três lagoas. E aí tinha uma pontezinha e tal no projeto, e eu resolvi fazer uma triponte. Ficou mais legal, ficou um troço mais chique, né? Entendeu? Para as pessoas poderem chegar em cima da lagoa e curtir a cascata, e curtir o lago de cima da ponte. O escultor explica o material que foi utilizado na construção dessa escultura, que está localizada na esplanada da NOB, nas proximidades do prédio da Feira Central, próximo ao terminal de embarque e desembarque. Cimento é piso sobre piso, que é argamassa, né? E cola, é cauliga, entendeu? E agora, por último, a gente resolveu que tivemos dificuldade em conter o vazamento d'água, né? A gente usou uma areia especial, né? Que é muito prática, que dá uma liga muito boa, que empremiabiliza 100%. E ficou com o formato rústico, né? Rústico, né? Porque se você for alisar e tal, porque você chega numa cascata, é tudo rústico, né? Está ali tudo rústico e tal, então a gente procurou usar até, por exemplo, as pedrinhas lá do fundo do Rio Paraná, está aqui presente, entendeu? É mais uma história para mostrar. A água da cascata, conforme o escultor, será reaproveitada. Essa água aqui, lógico que como ela vai estar caindo da cascata, 24 horas ligada e tal, ela vai evaporar, né? Mas assim, ela retorna para a casa de máquina, que tem um poço, do poço sobe para a cascata e cai no lago de novo e fica fazendo aquele retorno, né? Sempre a mesma água, não tem gasto com água. Mas além dessa cascata, que dá um formato às três lagoas, o escultor vai construir outras esculturas entre as lagoas. Isso, o projeto aí com a prefeitura são mais, são a xalana, né? Agora tem o monumento do zoleiro que entrou na fresta aí, né? Que o prefeito pediu, né? E mais cem esculturas, porque o prefeito fez várias vias novas, né? Avenidas novas na cidade. E aí ficou pelada, né? E aí ele pediu para mim apresentar alguma coisa. Então, eu falei para ele, prefeitão, então vamos botar 30 esculturas de aves como a gente tem, mais 70 de capivara, jacaré, onça, tigre, essas coisas assim. Tigre não, porque não é da Padanão, né? Eu botei mais 30 para não ficar só num lado da cidade e aves, outro lado é animais da floresta, então para dar um equilíbrio, né? São mais cem esculturas. Quando vocês começam as outras? Agora. Essa semana a gente já começa, daqui a poucos dias a gente já começa a mostrar resultado, né? É o final do ano entrega? Todas, com certeza.